Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana de chegada de técnico novo, né? Martim Varini já está em Curitiba, expectativa para que ele possa iniciar o trabalho. Nessa terça-feira vai lá no CT do Caju conhecer os jogadores, conhecer os outros profissionais do clube. E a gente já imagina, a gente já idealiza o que vai ser o trabalho do Martim Varini à frente do Atlético. Um treinador que, pelo menos na perspectiva dele, chega com muita expectativa para a grande oportunidade da vida dele. Acho que o torcedor do Atlético ainda vai ter que ser convencido. Mas se tem algo que eu tenho certeza que vai ser fundamental para o trabalho do Varini engrenar de vez no Atlético, é se ele conseguir trazer de volta ao time do Atlético uma palavrinha que o torcedor do Furacão valoriza e valoriza muito. Que é intensidade. O grande ponto é que tem gente que não sabe o que é intensidade e tem gente que usa o conceito errado de intensidade. Intensidade não é correria. E eu trouxe para vocês uma das definições teóricas do conceito de intensidade para a gente começar a debater como vai ser fundamental para o trabalho do Varini esse conceito e trazer uma cara mais intensa para o Atlético, que eu acho que tem muito de cultura de futebol. O torcedor do Atlético tem alguns conceitos ali que ele não abre mão. Para ele abraçar o time, ele não abre mão de um time vertical, de um time rápido, de um time ofensivo e de um time intenso. Então vamos lá para a definição de intensidade. Eu e o Zeca Pagodinho vamos trazer para vocês nesta manhã de terça-feira, inclusive uma ótima terça-feira para todos nós. Deixa eu ver se está certinho. Até botei aqui na frente da minha cara. Vamos ler. Como o jogo é dividido por ações e o jogador ou equipe responde a ela, seja física, tática, técnico ou mental, é o que caracteriza a intensidade, que pode ser individual e coletiva. Vamos reler só para ficar claro. Intensidade é a capacidade de um jogador pensar mais rápido e responder mais rápido a uma demanda do jogo. Beleza? Beleza então. Vamos lá. Vou pedir para você deixar o like, vou pedir para você se inscrever no canal. É importante lembrar também que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Utilizando o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no site da KTO. Agora a gente vai falar sobre intensidade. E eu quero deixar muito claro que intensidade não tem a ver com correria. Correria muitas vezes no futebol é muito mais voltado à desorganização. Os times do Cuca tinham correria. A expectativa que eu tenho para o time do Varini é que ele tenha intensidade. Beleza? E eu acho que para a gente começar esse debate como um todo, eu acho que os times do Varini, eles são marcados por serem times intensos. O Rentistas, o próprio Cruzeiro do Pesolano, o Defensor. São times que eu acho que o tempo inteiro estão nessa necessidade de atender as demandas que o jogo passa para eles da maneira mais rápida possível. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem um treinador que valoriza o conceito de intensidade, eu acho que a gente tem que entender a partir do elenco. O elenco do Atlético, ele está pronto para ser um elenco intenso, um time intenso, um time com um jogo intenso. E quando a gente traz esse debate, me vem muito na cabeça uma fala que o Marcelo Beckler tem. Marcelo Beckler, que para mim, é um dos melhores analistas que a gente tem aí na imprensa como um todo. Que ele fala algo muito interessante de se pensar. O que às vezes separa um time de fazer um bom jogo e o time de fazer um mau jogo é a velocidade que esse time faz as coisas. Que basicamente, usando os termos que a gente leu da definição mais teórica, é basicamente a velocidade que o time atende as demandas que o jogo tem. Eu acho que o Atlético, ele tem total condição de ser um time intenso. Eu acho que o Atlético tem total condição de ser um time marcado pela verticalidade, pela intensidade, pelo volume de jogo forte, principalmente na fase ofensiva. E um time que pressiona, que é agressivo na fase defensiva. Mas para isso, a gente tem que entender como ser defensivo, como ser intenso defensivamente e como ser intenso ofensivamente. Vamos começar com a parte ofensiva, que é a mais legal. E eu acho que você tem dois pontos para você conseguir ser intenso ofensivamente. Porque o jogo, ele é acelerado a partir de um jogador de velocidade apenas? Não. O jogo, ele é acelerado a partir do jogador com capacidade de passe e o jogador com capacidade de receber esse passe em progressão. Então, por exemplo, pensa no Fernandinho. Pensa no Zappelli. Eles são caracterizados como jogadores intensos? Não. Mas são jogadores que fazem parte desse conceito de intensidade. Porque é a partir da leitura de jogo deles e da capacidade de passe deles, que você vai ter a aceleração de Julimar, de Cuejo, de Canovio, de Mastriani. Então, o início da intensidade é na parte de um jogador com capacidade de ritmo. E isso o Atlético tem. Então, para o Atlético ter agressividade, intensidade, volume de jogo, passa muito por esses caras. É muito importante a gente entender isso. É fundamental a gente entender isso. Beleza? Aí, a gente vai para os jogadores de aceleração. E acho que, por exemplo, o Julimar, ele explica muito como o conceito de intensidade, ele é importante. O Julimar, nas primeiras rodadas de campeonato brasileiro, era um jogador extremamente burocrático. Para não falar outra coisa. A mudança do Julimar, esse reencontro do Julimar com o bom futebol, ele passa de um Julimar que deixa de fazer as coisas de forma mais lenta, para estar a todo momento acelerando. Qual é a grande expectativa ofensiva que o Atlético tem no ataque hoje? Que o Julimar receba essa bola, dê um tapa e acelere o jogo. Mas, para ele receber essa bola com condição, volto a dizer, depende do passador. É um processo. Porque, se todo mundo correr para frente, eu lamento dizer, vai ser um jogo burro. Então, a gente precisa desse contraste do jogador que pensa, do jogador que corre. E eu vou te dizer a melhor notícia possível. O Atlético, ele tem condição de ser um time intenso porque ele tem os dois. Porque o Atlético tem bons passadores em Zapeli, em Esquivel, em Fernandinho, em Christian. E que o Atlético também tem a velocidade do Cuejo, que está voltando de lesão, tem a velocidade do Julimar, tem a velocidade do Canobio. Esse trio, ele vai ser fundamental para o trabalho do Varini como um todo. E para o trabalho ter essa cara de um time intenso. As aceleradas que o Atlético precisa ter ofensivamente, cara, são fundamentais para o Atlético chegar ao gol. Devido à importância que o Cuejo, o Canobio e o Julimar vêm tendo na temporada como um todo. São jogadores que condicionam muito a maneira do Atlético atacar. Porque, eu volto a dizer, o Atlético é o time que tem toques. E por ser um time que ficou marcado por muito tempo como um time de transição, ele precisava das aceleradas, ele precisava das esticadas. Isso trouxe uma relevância muito grande aos pontos. Só que agora, com uma expectativa de ter posse de bola no campo ofensivo e acelerar no momento certo, talvez esses jogadores, eles sejam até menos importantes. Mas esses jogadores, eles vão estar em melhor condição, mas constantemente. E o que que isso vai fazer? Vai fazer com que o Atlético, ele acelere na hora certa. Ser intenso durante 90 minutos, primeiro, ninguém consegue. Ser intenso durante 90 minutos, é uma demanda burra. O Atlético tem que ser intenso no momento certo. Por que a gente ganhou o jogo contra o Atlético Goianiense? Porque a gente acelerou duas vezes a bola e conseguiu chegar ao gol. Por que o Atlético Goianiense marcou um gol na gente? Porque aceleraram de forma inteligente no momento de transição defensiva. Então, esse timing pra você acelerar o jogo, esse timing pra você condicionar o jogo a seu favor, a partir de uma esticada de bola, e uma esticada de bola pode ser um termo muito simples, mas é o momento que você entende, meu adversário tá vulnerável e eu vou atacar ele. É o que o Atlético precisa ter pra ser o melhor time possível. Aí você vai pra intensidade defensiva. Aí eu acho que é mais voltado pra um jogo físico. Aí que eu acho que é mais voltado por um jogo de fôlego. Quanto o seu time tem capacidade de acompanhar as ações do time adversário. E nisso eu também acho que o Atlético tem boas condições. Talvez um jogador ou outro, num contexto específico, se sinta muito vulnerável. O Thiago Heleno, em trajetos maiores que ele tem que percorrer, eu acho que vulnerabiliza muito o Thiago Heleno. O Fernandinho, em momentos de sprints muito fortes, eu acho que também vulnerabiliza o Fernandinho. Mas assim, se você pensar numa pressão lá em cima, numa pressão sufocante, cara, Coelho, Canobi, Julimar, o próprio Mastriani, o próprio Cristian. Cristian é um jogador que tem um entendimento muito interessante de encaixes ofensivos. Então esse primeiro combate, o Atlético vai saber dar. Esse primeiro combate, acho que o Atlético tá preparado pra dar a partir do momento que o Varini consiga organizar o time. Sabe? Porque eu acho que ele tem jogadores pra isso. O próprio Bruno Zappelli, quando a gente trouxe aqui os números defensivos do Bruno Zappelli, em comparação aos outros camisas 10 do futebol brasileiro, ficou muito nítido como o Bruno Zappelli, ele é uma peça que, cara, consegue trazer esse grau de intensidade. Consegue trazer esse grau de dinâmica de um jogador que sabe fechar espaço, sabe dar bons botes, sabe acompanhar o jogador. Então, acho que pra essa pressão inicial, o Atlético tem boas peças. O meu grande ponto, transição defensiva. A intensidade do Atlético na transição defensiva vai ter que ser muito importante. Nem que seja, volto a ler o conceito aqui, que é muito importante, a gente sempre tá trazendo. Intensidade é a capacidade de um jogador pensar mais rápido e responder mais rápido a uma demanda do jogo. Então, quando você tá correndo pra trás, até o timing de você fazer uma falta tem a ver com intensidade. Até o timing de você parar o jogo tem a ver com intensidade. E, às vezes, esse vai ser um artifício. Às vezes, pra você ter um Fernandinho, que é uma peça que a gente sabe que tá longe do seu áudio físico, você precisa parar mais o jogo, você precisa fazer mais faltas, você precisa encontrar ferramentas desse jogo, ele não ser sobrecarregado em peças que, volto a dizer, são vulneráveis. Então, quais são os jogadores que mais atrapalham o conceito de intensidade do Atlético? A gente já falou dos positivos. Cara, pra mim é Eric e Pablo, velho. Pra mim é Eric e Pablo. A lentidão dos APL, a lentidão do Fernandinho, não é o que evita que o jogo do Atlético seja intenso. O que evita que o jogo do Atlético seja intenso é o passe pra trás do Eric ao invés de progredir. O que evita que o Atlético seja um time intenso é o Pablo sair lá da área, ao invés de ficar segurando os zagueiros, vir na intermediária pra dar um passe burocrático pra trás. O que o Varine tem que chegar e estimular esse time? Ser o menos burocrático possível, ser o mais direto possível. E vai ter hora que a gente vai precisar cadenciar. Mas a gente vai saber o momento certo de cadenciar. De preferência, quando o Atlético estiver ganhando o jogo. O Atlético precisa de menos ações, mas mais ações certas. Ficar com a bola tocando pra trás como o Eric faz, vai levar a gente a lugar nenhum. Mas se a gente pegar a bola, saber acelerar, saber o jogo vertical, saber cadenciar, até eu entender o time de acelerar, eu não tenho dúvida que o Atlético vai ser um time intenso. Volto a dizer, o que separa o time de fazer um bom jogo e de um mau jogo é a capacidade de acelerar o jogo na hora certa. Seja defensivamente, seja ofensivamente. E acho que o Varine vai trazer isso com afinco pra esse seguro. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós. Espero que tenham gostado do conteúdo. Um conteúdo um pouquinho mais teórico, mas acho importante a gente ter esse tipo de debate aqui também. Um conteúdo um pouco mais teórico. Obrigado.